E aí galerinha WP dicas de novo na área vamos para o segundo vídeo você criando aí uniforme para o seu clube no ps3 lembrando que não é um option file aqui eu tô ensinando você fazer apenas a parte da frente da camisa do seu time aqui eu fiz como eu gosto de chamar o esqueleto é o esqueleto é isso aqui a dimensão 361576 existe várias dimensões aí galera mas como já informei no primeiro vídeo anterior eu prefiro usar a dimensão um pouquinho maior para qualidade da imagem ficar bem melhor beleza antes de mais nada vou copiar aqui ó vou copiar colei vou fazer um tentar fazer aqui um melhoramento no primeiro vídeo eu ensinei em você fazer apenas os detalhes da da camisa que aqui o cima da Nike o escudo e os patrocínio e a gente aproveitando aqui os detalhes da camisa olha só e o essa marquinha aqui da Nike e esse segundo vídeo agora eu vou ensinar para vocês faz desenhando o seu uniforme eu gosto como já mostrei nos vídeos lá de PS4 eu gosto de desenhar no pente eu vou fazer um vídeo aqui mais ou menos porém eu gosto eu gosto de fazer os detalhes detalhes bem mais perfeitos então para a gente não perder aqui a centralização do uniforme eu vou fazer aqui vou botei esse aqui só para seu molde no pente para mim desenhar mas isso aqui eu vou apagar mas vou mostrar para vocês aí que vai ficar perfeito fazer aqui do jeito que tá pedindo aqui as listras eu vou botar o número dois aí eu vou fazer aqui esse detalhe galera esse vídeo deixa eu ver se esse esse vídeo aqui essa segunda parte é uma parte muito importante até porque eu eu gosto muito de deixa eu copiar eu gosto muito de fazer os uniformes dos clubes gosto muito de criar os times fica muito bom aí aqui ó eu vou copiar lembrando que muita gente aí usa o corredral Photoshop para criar seus uniformes tem até o PES master você pode criar o seu próprio uniforme mas eu gosto de fazer um pente que para mim é muito mais avançar é muito mais rápido fazer do jeito que eu faço fica bem melhor lembrando que aqui eu vou fazer um exemplo seis simples só para vocês verem como é que fica então galera aqui ó se você for querer usar o pente você sempre aproveita as cópias para fazer o desenho mais mas é como como que se fala mais conjunto mais centralizado aqui ó vou inverter agora ou seja se você vai fazer um uniforme de lista e quer deixar as listas certinha copia aquela faixa central faz igual eu fiz aqui e você vai fazer o uniforme mais reto mais 100% vamos colar agora que vou aproveitar deixa eu pegar primeiro pegar aqui a cor da do escudo logo para a gente fazer uniforme e só para lembrar galera nesse nesse método aqui que eu tô ensinando ele ele é bom porque várias vezes lá no videogame não tem não tem os desenhos que a gente quer aí fica difícil então você mesmo criando seu desenho vai ficar filé desse jeito aqui lembrando que eu posso estar fazendo aqui um desenho que já tem lá no pés mas é só para simular aí para vocês agora como o clube tem lá uma linha branca como se fosse um clube tricolor vou tentar botar em as linhas branca nele vou botar aqui a linha branca o primeiro vídeo quem viu assiste aí galera um vídeo muito bom simples rápido é um vídeo prático é um vídeo que eu sempre usei quando eu fazia os meus uniforme realmente quem assistiu deve ter gostado quem também igual vocês estão vendo aí agora provavelmente também vão gostar para quem gosta de criar o seu time aí como falei aqui ó a gente vem copiar poderia ter feito tudo de uma vez logo né galera e depois descer aí vou descer de novo aqui primeira parte desse desenho aí já tô acabando olha só aí agora vamos usar a cor do escudo aqui a gente vem aqui ó selecionador de cores eu apertei o botão direito e agora vou apertar o botão esquerdo antes de pintar aqui deixa eu conferir como é que é o escudo lá o azul escuro é no meio então a gente vem aqui ó no barril azul escuro azul claro azul escuro azul claro azul escuro azul claro azul claro deixa eu apagar essa parte aqui escuro e cadê o barril aqui lembrando galera que nesse método aqui salvar como ele é um pouco difícil na hora que você for passar para o jogo porque nesse método aqui você vai ter que ir lá no como eu tenho um ps3 não tem como eu ensinar mas vou tentar ir no ps4 ver se tem como eu ensinar aí para vocês nesse método aqui galera você fica mais difícil para você achar cor lá no no game então você vai ter que editar as cores vai ter que diminuindo para quem aí fez aula você fala aí de pintura de artes é só ir vendo a seleção você misturando as cores para ver qual cor vai dar quem tem um ps3 sai muito bem que eu tô falando esse método aqui aquele outro método que eu fiz é o melhor e mais simples porém como esse clube aqui é um clube tricolor se eu não me engano é bem difícil você fazer as três listas desse modelo aqui não sei se tem mas esse método aqui como eu falei é bonito porém é um pouco mais difícil você conseguir as botar as cores do jeito que tá então cadê a gente vai botar aqui agora no esqueleto eu fiz uma copia para copiar lá o esqueleto eu não só galera como ficou só logo da caixa que ficou meia azul mas eu amei esse time velho lembrando que você for fazer aí o uniforme você baixa eu como fiz lá na que você baixa em logo com duas cores diferentes até três porque tem um uniforme do goleiro vamos supor que você vai fazer o segundo informe todo vermelho aí esse logo aqui já não vai servir então é o que eu indico para todo mundo baixem dois ou três logos de cores diferente olha só vou tirar aqui vem cá no tubarão clica aqui eu posso vir no layer zero aqui também clica aqui então galera é isso aí se você tem dúvidas aí sobre usar o photoshop é só perguntar que eu ensinei para vocês mas o jeito que eu faço o uniforme é bem simples mesmo simples demais você não precisa saber muita coisa sobre photoshop não pouquinho coisa coisa básica mesmo porém é um trabalho simples mas quando você bota lá no jogo fica filé fica bonito demais aí então galera ensinei para vocês como fazer o uniforme do seu clube o vídeo 2 ficou bonito demais então galera quem gostou deixa seu like compartilhe com a galera se inscrevam muito obrigado aí pelos inscritos até o próximo vídeo tchau